Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom Menina, fica à vontade, entra e faça festa Me liga mais tarde, vou adorar como nessa Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até um sol raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você It's a new generation, yeah, yeah Dime lo sensation The Washington's head at the baby's king La cosa esta de pinkation, man Chechere, 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 chechere Alex está en la casa, la vecina Sesato está en el patio, metiéndole mano a la prima Nueva York, la gran manzana Miami, esa es la piña Oye, nos dejan pasar Oh, oh, te pasamos por encima Uh, está pegado, no loco Eso para los mocos Papito, yo trabajo duro Ustedes sigue jugando la loto